Legado é a palavra de ordem, para receber torcedores, obras de mobilidade urbana, programas de capacitação e segurança. No final, investimento que vai ficar para os moradores do Rio de Janeiro. 412 mil turistas estrangeiros devem chegar ao Rio de Janeiro em 2014 para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Até lá, cenas como estas vão ficar cada vez mais comuns. Nesta rede de hotéis, os funcionários recebem treinamento em vários idiomas. O nosso objetivo é treinar toda a equipe. Nós começamos desde a pessoa que lava os pratos, a pessoa de serviços gerais, até a própria gerência. O hotel fechou acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social para oferecer cursos de formação a futuros profissionais do setor hoteleiro. Aqui não há quadro negro, não há giz, não há carteiras, mas é uma sala de aula. Neste ambiente, são formados camareiras e arrumadeiros que vão reforçar o time de profissionais nos hotéis do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo. Entre as matérias teóricas está o inglês e a disciplina sobre turismo e cidadania. Quem nasce no Rio de Janeiro é o quê? É importante a gente ter noção do que é o Rio de Janeiro em termos de turismo. Por que o turista veio aqui? Por que ele está aqui? Daqui para frente a porta vai se abrir para mim, porque eu vou sair daqui formada. Nós temos certeza que vai mexer com a arrecadação, vai mexer com a empregabilidade. São grandes conquistas que nós vamos ter no estado do Rio de Janeiro, mas que vai beneficiar o entorno do Rio e outras cidades brasileiras. Moro num país tropical, abençoado por Deus. São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Natal, Brasília e Rio de Janeiro. As 12 cidades-sede que vão receber o maior espetáculo mundial do futebol. O Brasil de muitos sotaques, muitas cores e diferentes tradições. Um país unido para mostrar ao mundo o que tem de melhor. Um país tropical. Nós temos orgulho da nossa ancestralidade indígena, africana e europeia. Não nos julgamos uma sociedade de uma matriz, de um só tronco civilizatório. Nós temos orgulho dos nossos antepassados indígenas, africanos e europeus. E isso nos dá também um sentimento de muita tolerância, de muita criatividade, que eu acho que deve ser mostrado também para o mundo.